Pessoal, vamos falar sobre o declínio mental do Joe Biden, que tá cada vez mais evidente lá nos Estados Unidos, hein? A Dilma americana realmente anda aprontando. Vamos ver o que ele fez nessa Páscoa. Chega a ser engraçado e chega a dar pena também, viu? Essa notícia foi sugerida por William L.F., Breczekvieczewicz e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que o Joe Biden não tá batendo bem da cabeça, a gente já sabe há algum tempo, né? Ele já tinha dado mostras de problemas, de confusão mental, antes mesmo da campanha eleitoral, lá em 2019, 2020, coisa e tal. A gente chegou a falar sobre isso. E, no entanto, o cara ganhou a eleição e a coisa só piora. O cara realmente tá num estado de confusão mental ali, que realmente chega a ser... Chega a dar pena, realmente, né? Olha só as confusões que ele arrumou. Esse caso aqui já tem alguns dias, que é o caso da mão fantasma. Vamos ver ele aqui, terminando um discurso, isso aqui aconteceu alguns dias atrás. Deus abençoe você. E aí ele bota a mão ali e fica aí meio sem saber pra onde é que ele vai, onde é que eu tô, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui. Ou seja, tadinho do velho, né? Tentou cumprimentar um fantasma ali, coisa e tal. Beleza, mas isso daí foi alguns dias atrás, como eu falei. Agora, na Páscoa, foi muito pior, né? Como é normal, como é tradição lá nos Estados Unidos, no dia da Páscoa, tem uma comemoração nos gramados da Casa Branca, o presidente vai lá, tem ovinho, tem coelho e coisa e tal. Um coelho meio estranho, né? Mas, enfim, tem lá, é uma festinha e tal. E a parte que chamou a atenção de muita gente foi o coelho direcionando o Biden. Ou seja, a impressão que dá é que, tipo assim, o pessoal que tá em volta do Biden já sabe que ele não consegue funcionar. Então eles já se organizaram, não, tem que avisar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisa e tal. Então, em determinado momento ele tava, o Biden começou a conversar com o pessoal ali na gradezinha ali, falando não, sobre o Afeganistão e não sei o que lá. Aí quando o coelhinho ouviu o Biden falando de Afeganistão, ele falou, não, vem cá, olha o que ele fala pro lado de cá, vem conversar com o pessoal aqui. Ou seja, porque eles sabem que o Biden vai acabar falando besteira, já falou um monte de besteira por aí, e acabar falando mais uma besteira. E no final das contas, todo mundo hoje em dia tem celular, todo mundo grava tudo, todo mundo fica sabendo de tudo. Então era um risco muito grande, não sei se o cara é do serviço secreto, ou é alguém da presidência, enfim, pode ser qualquer pessoa. Mas o que tá mais do que claro é que a equipe do Biden ali, o pessoal que tá em torno dele, já percebeu que tem que guiar o cara, o cara não consegue mais se situar no universo. E aí não foi só isso não, isso ficou estranho, porque foi justamente na hora que ele começou a falar de Afeganistão, chegou o coelhinho, não, 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 Biden, vem pra cá, vem pra cá. Enfim, isso ficou mais estranho, mas teve outras coisas aqui gravadas, isso aqui tudo gravado no dia lá da Páscoa, tá? Então olha só, vamos ver a primeira partezinha aqui. O Biden olha pra Gil, né, Gil é a mulher dele, né, e ela falando, sabe quando você fala com um parente muito velhinho, assim, que tá com um problema, que não tá, né, apenas fique aqui, apenas fique aqui. Ela falou pra mim ficar sentado, não se mexa e coisa e tal. Ela tá dando dica pro cara, porque o cara não sabe o que fazer, pô. Acene, acene, é, o Biden esqueceu de acenar, ele bateu o palmo e esqueceu de acenar. Aí a Gil falou, não, acena, acena, ele é muito bem que é acenar. É, meu amigo, as coisas não estão fáceis não, hein. Aí ela falou assim, não, eu vou ler rapidamente uma história, uma história é Brownberry, Brownberry, é uma história típica lá de Páscoa infantil que tem lá nos Estados Unidos, né, e daí o Biden falou, não, e eu não vou ler não. Você pode começar lendo o iniciozinho, né, o Biden reclamou, ou não, depois você não vai deixar eu ler nada, não, você pode começar a ler o iniciozinho. É meio patético mesmo, essa situação aqui, né. Enfim, a gente sabe que o Biden já não vai bem da cabeça há algum tempo, né. Felizmente, parece que ele é um louco, mas é um louco manso, né. O cara tá maluco, mas é maluco manso, então o pessoal em volta dele tá cuidando dele, tá tomando as decisões por ele, menos mal, porque se deixasse na mão dele, seria muito pior. Muito pior do que um louco manso como o Biden é um louco perigoso como o Putin, né, que também tá completamente desvairado das ideias, completamente fora da realidade, e no entanto, acha que tem poder mesmo, acha que realmente pode fazer alguma coisa, né. Entre esses dois loucos, meu amigo, o Biden tá muito melhor do que o Putin no final das contas. Felizmente, o pessoal que tá em torno do Biden tá cuidando dele, tá tomando as decisões corretas, tá dirigindo o velhinho ali, né, menos mal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.